Aqui é um vídeo de Terapeutics, a gente vai falar um pouco de psicologia védica e o sentido da existência e o sentido da vida. Bom, então, o processo ocidental é um processo onde fala assim, você, enquanto um ser separado, enquanto um ser único, foi dotado de uma vocação ou de um talento. A visão grega envolve você descobrir qual é o seu talento, isso vai sair um pouco no protestantismo também, e falar, na medida em que você descobre o seu talento e você labora o seu talento, você se torna querido a Deus e, do ponto de vista calvinista, você ficou rico por conta disso. Ok? Então, a nossa perspectiva de sentido da vida já é um sentido da vida particularizado, por uma questão grega. Ok? Do ponto de vista da cultura, vamos chamar aqui de Vaishnava, mas a gente pode chamar de indiano. Do ponto de vista da cultura, aonde Vishnu é bastante reverenciado, a ideia é mais ou menos o seguinte, Por que que Vishnu é o grande senhor? Porque Vishnu representa o aspecto de que servir é existir. A nossa cultura ocidental põe Deus como aquele a quem deve ser servido. Certo? Se você é Deus, você é poderoso, se você é poderoso, você deve ser servido pelos menos poderosos. É a visão, digamos assim, ocidental, católica, judaica ou qualquer coisa que você queira botar, da ideia de que quem é mais poderoso merece ser servido no sentido de que você é meio que escravo de Deus, no sentido de que, se você não servir, Deus pode te punir, Deus pode ficar bravo contigo, Deus pode jogar um raio na tua cabeça. Ok? Mas a ideia, a visão Vaishnava de mundo é, porque Vishnu é aquele que mais serve, ele é o ser mais perfeito da existência. Porque quanto mais você serve, mais você é a própria essência da existência. Por exemplo, a cultura shivaísta não é assim. E aqui eu não estou dizendo que a cultura Vaishnava é melhor ou pior do que a cultura shivaísta. Estamos dizendo que existem paradigmas. Ok? Você pega o que faz sentido para você. Então, dentro da cultura Vaishnava, na medida em que você entende que Deus é aquele que serve melhor, você entende que se tornar Deus é seguir o exemplo de Deus. Sabe quando você é, tipo, sei lá, adolescente e você copia Backstreet Boys e quer dançar igual? Na minha época era Backstreet Boys. De Spice Girls, sabe? Tipo, na minha época de adolescente, as meninas copiavam Spice Girls e os meninos copiavam Backstreet Boys. Logo do gênero, não importa. Se isso é Castelo Rá-Tim-Bum, se isso é Paquitas. A gente, do que a gente gosta quando a gente é criança, a gente quer ficar macaqueando igual, sabe? Então, do ponto de vista Vaishnava, a gente deveria macaquear Vishnu. Vishnu é aquele que, quando tem uma dúvida, ou eu vou me, digamos assim, me agradar, ou eu vou servir, Vishnu fala, eu vou servir. Por mais que isso me desagrade, não estou dizendo que servir é sempre desagradar. Estou dizendo que quando existe essa tensão entre o servir e o me agradar, por exemplo, eu posso, sei lá, precisar, amanhã eu vou buscar minha esposa, ok? E buscar minha esposa é relativamente servir. No sentido de que, se tiver um mar perfeito e eu tiver que buscar minha esposa, se eu tiver indo buscar minha esposa, eu estou indo servir. Se eu tiver indo surfar, eu estou indo me agradar. Entende? Não que buscar minha esposa não me agrade, mas entenda que existe uma questão que é, às vezes você quer fazer uma coisa e você deve fazer outra. O que é o deve e o dharma? É do tipo assim, o que é benéfico para a existência? Fazer o que é benéfico para a existência é fazer o dharma. Fazer o que é benéfico para você e é deletério para a existência é pecado, é papam. Ok? Então, a essência da cultura vaixinava é esse ensinamento. Se você faz o que é benéfico para você em prejuízo à coletividade, você está sendo pecaminoso. Se apesar de um relativo prejuízo a você, você ainda assim está fazendo algo que é benéfico à coletividade, você está sendo angelical. Vou botar numa palavra ocidental. Ok? Você está transcendendo o seu eu pequeno em prol de um eu maior. Então, o primeiro parágrafo da história é A gente, enquanto ser humano, deve aprender a ser dhármico. E dhármico aqui não é exatamente a vocação. Dhármico é igual para todo mundo. É aprender a servir à existência, a Deus, ao universo, que você quiser chamar, como um princípio fundamental. Ok? Isso, do ponto de vista... Pode falar. Pode falar. Eu vou ter a pergunta, mas o serviço como forma de sentido? O serviço como forma de existência. De existência. A característica da existência, do ponto de vista da cultura vachinava, a existência existe para a gente aprender a servir. Certo. Mas, por exemplo, seria importante eu entender qual é esse serviço? Calma. Primeiro, por enquanto, isso é um serviço abstrato. Ok? Isso é um exercício... Aqui o meu gato está passando na minha perna. Esse servir vale para todo ser humano, mas vale para gato também. Vale para, tipo, sabe? Assim, vale para a planta. É um ar que o universo respira. Ok? Tá. Isso ainda não é o conceito que a gente fala assim, ah, mas qual é o meu dharma? Qual é a minha função? Para que eu existo? E não para que, digamos assim, existência existe. Ok? E aí a gente pode chegar perto de um conceito de propósito da vida. Certo? Qual é o propósito da minha vida? E aí a cultura védica vai fazer uma pergunta para você. Quando? A nossa cultura ocidental fala o seguinte, você nasceu com um talento, esse talento é inato, esse talento é uma propriedade sua, desde que você nasceu até morrer. Ele é homogêneo, o tempo não influencia ele, você fica tranquilo. Se você nasceu com um talento para ser pianista, Mozart, você vai nascer ao início da vida para ser Mozart e você vai morrer enquanto pianista. A vida é simples assim. Ok? A cultura védica fala, mais ou menos. A conta não é tão simples assim. E um grande exemplo é Krishna. Krishna, enquanto Gopala, tem um dharma. Enquanto criança. Enquanto adolescente, tem outro dharma, Gopala. Enquanto rei de Dwarca, tem outro dharma. Enquanto charreteiro de Arjuna, tem outro dharma. Enquanto depois da guerra do Mahabharata, tem outro dharma. Então, a pergunta da cultura védica é, o seu propósito de vida, você está perguntando em que era? E aí entra o aspecto do de outros. Na primeira era, o seu propósito é um. Na segunda, o seu propósito é meio que outro. Na terceira, o seu propósito é meio que outro. Na quarta, o seu propósito é meio que outro. No máximo vai ser nove, pelo menos do ponto de vista da perspectiva mais simples, que é o chamado Vinshotaridasha, que é a ideia de que a gente tem uma ordenação de, no máximo, nove propósitos a serem seguidos naquele tempo. Ok? Então, se dos seus, suponha, 18 aos 34, você tinha um dharma, dos seus 34 aos seus 44, você vai ter um outro dharma relativamente. Todos esses dharmas vão estar costurados dentro de uma grande novela. Mas essa grande novela não é discreta do ponto de vista ocidental. Sabe quando você pega assim, o Aquiles nasceu para ser um grande guerreiro e morrer na Batalha de Troia. Ok? Essa é a visão ocidental de dharma. Eu nasci com um propósito definido, simples e fechado. Enquanto que na visão védica, o Krishna nasceu com um dharma de ser govinda numa época da vida dele e todo mundo. Nasceu com um dharma de ser gopala numa época da vida dele. Nasceu com um dharma de ser Krishna e outra, entende qual é a ideia da coisa? Tem uma frase de Krishna que é bem bonita nesse sentido que ele fala assim, pessoal, eu acho que eu estava na guerra do Mahabharata e tal, aí ele fala assim, pô Krishna, a gente está meio deprê aqui, a gente está tipo estressado, toca uma flauta aí para a gente relaxar, sabe? A gente sabe que você gosta de tocar uma flauta e o Krishna ele vira e fala assim, mesmo que eu pegasse a flauta, mesmo que eu estivesse em Vrindavana, mesmo que as gopis estivessem ali, o tempo não estaria. A flauta que existiu em Vrindavana com as gopis com Krishna enquanto Gopala aconteceu no tempo que era para existir. Tentar que ela exista aqui é apenas uma uma duplicata, sabe? Uma nota falsa, quando você copia uma nota e etc. Pode até parecer que é, mas as coisas elas têm uma ordenança no tempo, a gente tem um propósito no tempo e não um propósito nesse sentido grego que a nossa cabeça está acostumada a pensar. Ok? Então, o aspecto central da gente é, e aí vamos costurar com a primeira parte da conversa. A cultura verde quer falar mais ou menos assim, procure servir à existência, que a existência vai revelar para você qual é o seu Dharma daquele instante. joga na tabela. Se você tenta procurar o seu Dharma, digamos assim, com o seu próprio ego, sabe qual é o meu propósito, etc e tal, a cada braçada que você dá, a bola anda duas braçadas para longe. O seu esforço de procurar o seu Dharma não é meritório. na medida em que você cuida da água ao seu redor, aquela água traz a bola para você. Então, a ideia da cultura védica é não se preocupe com o seu propósito. Deus sabe para que que Ele te criou. Ou o universo, ou qualquer coisa que seja. Se ocupe em servir. E aí vem uma outra questão que é o que é o serviço? Ok? Então, dado que o serviço do ponto de vista da cultura vestinava, veja bem, a gente pode fazer esse mesmo take sobre o ponto de vista do que a visão shivaísta ensina para a gente como orientação de vida. Mas aqui a gente está falando de uma filosofia. A gente não está dizendo que ela é nem melhor nem pior. A gente só está dizendo assim, se ela fizer sentido para você, take it. Se não fizer, throw it. Ok? Bom, então, o que que é é o serviço e como servir? Que aí, digamos assim, porra, se servir é tão importante para eu descobrir o meu propósito, dado que, digamos, a coisa vem por reverberação, campo quântico ou qualquer coisa que seja, eu preciso aprender a servir. Sabe? conclusão básica e mais de ato é tipo, me ensina a servir. Então, a ideia do serviço é basicamente o seguinte, antes de você procurar serviço, tem que tomar cuidado com o treco chamado eco. Então, não importa se você vai ficar cantando mantra, não importa se você vai estar meditando, não importa se você vai estar fazendo o ritual de Yagna, não importa se você vai estar fazendo peregrinação, você vai fazer alguma coisa para purificar um pouco o excesso do eu e do meu no teu sistema. o nome disso? Sadhana. Ok? É um instrumento, é um detergente para tirar a sujeira da roupa. Ok? Que roupa é essa? É a roupa do eu e do meu ser proeminente demais em relação à vida. Não é que o eu e o meu devam ser aniquilados, isso é importante para a gente estar encarnado. Mas o eu e o meu em excesso se tornam errados. Imagina o eu e o meu como aquelas sacos de areia do balão que dão uma estabilidade ao sistema. Em excesso, eles afundam o balão, mas se eles não tiverem ali também o balão não funciona direito. Ok? É um equilíbrio que torna o eu e o meu válidos na vida. Então, na medida em que a gente vai deixando esse eu e o meu no lugar certo deles, vem de dentro da gente um lugar natural. Por que vem da gente num lugar natural? Porque o átomo da existência existe pra isso, do ponto de vista do Vais de Nova. Ok? Um lugar do tipo assim, eu gostaria de ajudar a existência. Eu gostaria de ajudar a existência não porque o mundo tá mal, não porque eu tenho que salvar o mundo, não porque senão eu vou pro inferno. Eu gostaria de ajudar a existência porque da mesma forma como eu respiro e existo, eu ajudo a existência e eu existo. Essa é a visão de um mundo do Vais de Nova. Ok? É uma forma completamente diferente de assim. Sim. A nossa visão católica a gente tem que ajudar o mundo porque senão a gente meio que vai pro inferno. Ok? Então, a cultura Vais de Nova fala, na medida em que você remove o excesso de eu e meu do teu sistema, você purificará de as e talmas da tua mente, você reencompra um estado que do ponto de vista védico é sagrado, não é pecaminoso, um estado sagrado do seu ser que é a própria natureza da existência. Você regressa ao paraíso que estava escondido de você mesmo. Ok? A gente não é expulso do paraíso, a gente, digamos assim, fica deslocado dele. Ok? E quando a gente regressa a esse paraíso que a cultura Vídica vai chamar de Sato, no paraíso é natural do tipo tem um animal ali na rua e ele está precisando de ajuda, você vai e ajuda, cara, porque é a sua natureza, você não pensa porque se deve, se tem, que se vai para o inferno, você vai e simplesmente fala assim, eu ajudo e quando eu ajudo eu me sinto bem porque ajudar a existência é a natureza essencial da existência, esse é o ponto de partida da cultura Vestinal. Ok? E na medida em que a gente vai mantendo o nosso sábado e servindo a existência, no geral, na média, aparece um guru na nossa frente para ajudar a gente a melhorar o nosso sábado, para ajudar a gente a melhorar o nosso serviço e quando a gente meio que para de procurar o propósito, a vida começa a jogar ele na nossa frente. Como é que ele joga ele na nossa frente? A gente fala assim, ó, vai fazer isso daqui lá porque o guru pediu ou qualquer coisa que seja. E quando você vê, você está descobrindo um gosto de fazer uma coisa, não porque você estava procurando o seu sentido da vida, mas porque ao estar servindo, aquilo dali foi meio que a ficha caiu no teu sistema. Ok? Então, quando você vai com muita sanha em busca do seu propósito, do seu vocação e etc., você só encontra porque você tem mérito para isso. Você nunca encontra porque você procurou. Você encontra porque você tem mérito prévio para aquilo dali, digamos, você gastar aquele crédito. Senão, você não encontra. Logo, por mais que às vezes pareça que a gente encontre o nosso propósito, sabe, foi fazer um curso de, sei lá, empoderamento pessoal, foi fazer um curso de autoconhecimento, etc., e descobrir qual é a profissão que eu tenho que fazer. Você só descobriu porque você serviu em algum lugar do espaço-tempo, nessa encarnação e em outras, e aquela informação foi downloadada do divino dentro do teu sistema. A nossa, que dentro da cultura védica vai ser chamada de ilusão, a nossa crença de que você causou aquele processo, do ponto de vista do que a gente está conversando aqui, é apenas uma crença. Ok? A matemática é muito simples. Mérito provoca download de propósito. Busca de propósito angustia a existência na média. Então, a cultura védica vai falar o seguinte, desde que você nasceu relativamente, você serve para quando você tiver mais ou menos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, a ficha já ter meio que sido dispensada no teu sistema. A cultura te protege disso. Você não tem que, digamos, procurar o teu propósito, porque a cultura já embebe em você esse refinamento espiritual. Pelo menos do ponto de vista ideal. Ok? Bom, só dar um namastê aqui para a galera do YouTube. Se esses vídeos, de alguma forma, fizeram algum sentido para vocês, e vocês quiserem marcar alguma sessão ou fazer algum curso com a gente, tem informações aí na descrição. Namastê. Tchau.